Abuluc saindo com o vervete Olha o homem Olha o homem vindo Olha que coisa linda Vai bebete E meus velhos, como é que você está meu querido? Está bem meu velho? Estão indo caralho Pô, estão na ala, estamos aí A gente estava quinta-feira esse dia, meu velho É porque eu acho que a gente chega num horário diferente que você Porque eu vejo sua filmagem Aí eu falo, a gente estava lá É o burnout O único que tem esse nome sou eu O único otário que criou esse nome Eu vou sair afritando, igual o Abul Subiu uma fumaça branca, né velho Então, mas eu olho ali, mano É porque a boa junta fica fraca Rapaz, será? É, vamos ver Estou filmando, estou filmando tudo Então, até isso Você está falando mal do cara É, o Abulho é o pau no cu Não, não, estou opinando na situação Oh, tu viu que tu fumaçou, né velho? Viu, o carro está fumando Ele fuma na alta Galera, que impacto da cidade aqui Que entrada é aqui? Que entrada é aqui? Qual a entrada é aqui? Aqui é a entrada hoje Já sei o que eu vou fazer agora Qual a sua 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 Fazer o borrachão antes Fumaçando Depois que fumaçar a gente sai Ó, só lembrando que é um chevetinho Original 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 É 86, né, Abulho? 86, 87 86, modelo 87 Primeiro modelo do borrachão de plástico Esse capizinho aqui, ó Ela parece que está no sofá de casa, né, velho? Aí está aqui o escapamento E o cara quer fazer borrachão Ó, a roda dele, galera Era preta Só que o pai pintou, né, velho? O que vocês acham? Tem foto dele Todo pretão Lembrando, é um projeto 86 Está indo devagar Aos pouquinhos Mas é Caralho 30 dias de comprado Para lembrar 30 dias que comprou, né, Abulho? 30 dias Um meizinho E o pau comendo aqui, velho Do lado de fora Botar o Bebeck Bora lá, botar o Bebeck Aí, ó, pera Calma, mano, negro Esse farol aqui foi Tu botou agora, não foi? Foi, não Já veio com ele, mano Já veio assim É um ledzinho Já veio nele Ó, a interna dele Não é um mal, galera É... Um mês de comprado Ah, mas esse volantezinho aqui, velho Da Lodice Ele tá... É a parte Patrocinado pela Race61, pai Fala isso não, pô Senão a galera vai querer que a gente pare Tá achando que a gente tá ganhando de mim Vai lá no site Race61 que tem um volantezinho Ó, mas essas arvorezinhas aqui, ó Do nosso parceiro Little Tree Rei do Little Tree Rei do Little Tree É... Do Instagram Aqui de Brasília Dá um salve aí pra ele, velho Moleque muito massa E é isso, velho Normalzinho Esse banca aqui é do Onix É Palio? Na verdade é do Palio, mano É Palio Que Palio que é? É do último Palio agora que saiu, velho Mas é do Sport? Aquele Sport? Isso, do Paliozinho Sport Aquele 1.616, né? Isso, mas vai ser trocado pelo original Então, galera O Abu Vai meter o louco de novo Esse filho da mãe Bora lá Ó, esse aqui é energético, viu? É só energético Aqui, ó Pra vocês verem, ó Energético Não bebam enquanto dirijam Exatamente Não façam isso Ele vai tomar uma no Bandeirante Quando eu chegar em casa Na saída Já, já O Vevete Vai cantar Vevete 86, velho Galera, segue lá no Instagram Por favor Nosso amigo Abu Dia 3 estaremos em São Paulo E dia 7 No The Union Meet Aqui em Brasília Driftzão pesado, pai Quem não quiser Só colar, pai Sete agora? Sete agora? Sete agora Quinta-feira A Abu vai ser atropelada agora Quase Quinta-feira Vevetão na pista Só Ó Já, já A Abuzinho vai tentar Fazer mais uma saída aqui Lembrando que ele Faz isso assim Com total mais segurança Um carrinho 1.6 Original Então é só Pra brincar mesmo Uma zoeirinha, meu Tá ficando mais tarde E aí a saideira Vai lá, Abu Meu amor 100 reais 7 reais Tá bonita essa cor também, velho A pintura tá bonita Alô, meu querido É o Mavecão lá atrás É o Mavecão lá atrás É o Mavecão lá atrás Ai, milagre É o Mavecão É o Mavecão, velho Putz grila, meu irmão C36 AMG, velho É o Mavecão aí, ó É o Mavecão aí, ó Ó, o Abu Tá vindo o Abu Lembrando que isso aí, ó É o Abuzinho, ó De trás ali VVT 86 Originel 30 dias de comprado, velho 30 dias de comprado VVT 86 Vocês mandaram bem demais Vocês mandaram bem demais Olha lá Vai meter ali? Não, não, é o Cara, é doido Vai dar merda, p*** Galera, não faça isso em casa Não faça isso em casa Não, viu? Ninguém tá puro nessa p***, velho Ninguém tá puro Ninguém tá puro Ninguém tá puro Ninguém tá puro Sem vergonha Ó aqui, ó Meliente Então é um bandido, p*** A próxima vai ser melhor Vou ter que tampar a placa dessa p*** agora Na edição Véi E olha que tá original Essa carne Levanta aqui o capu Rapidão Pra gente ver Aí, pai Os fios tudo na maracutaia Mas a TV aberta é normal? É É É assim que funciona mesmo? Não Ah, tem que ter um bagulho Aí ele tá aberto pra ele respirar mais alto Aí ele bebe mais Ele tá com tanta maldade Até no pensamento ele tem maldade E olha que ainda não botou nada, né, velho? Nada, pai, nada Quando chegar o turbão, então Nós vai brincar até umas horas Então é isso, galera Tem mais o que falar, não Tem mais o que falar, não Véi, Vete 86 Projetinho Race 61, moleque Meliente aí Tá aqui pra final 2025 Tá de pé É Sim Já já tem mais, hein E olha que a gente nem mostrou o quilômetro ainda Caralho Caralho